E aí, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo Guilherme e eu estou invadindo esse canal! E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma surpresa pra minha irmã e pra isso eu preciso do meu cofrinho. Pra que você precisa do seu cofrinho, Gui? Pra comprar um gift card de 30 reais pra Nath. Da onde que é esse dinheiro? Eu sou junteiro há muito tempo, Mons. Mas não era pra comprar um gift card pra você? Ah, eu ia comprar um dia antes da minha conta. Mas a Nath sempre faz surpresa pra todo mundo aqui da família. Os nossos irmãos, que é o Bialhigo. Não me diga! Então tá na hora de recompensar. Então você vai pegar todas as suas economias. Mostra aí o seu cofrinho. De quem que você ganhou esse cofrinho? Eu ganhei da Nath. Então você vai pegar as economias que você juntou no seu cofrinho, que era pra você comprar diamante pra sua conta do Free Fire. E você vai querer comprar pra ela? É, eu vou comprar pra Nath. Tem certeza disso? É. É todo o dinheirinho que você juntou. Ela tá merecendo, né? Ela tá merecendo? Aham. Então tá bom. Quanto dinheiro você tem aí dentro? Eu tenho 51 reais e 25 centavos. Ô louco, tá rico, hein? Então você vai agora comprar o gift card? Vou. Então beleza. Vou comprar e vou deixar na cama pra assim que ela chegar na escola. Você acha que ela vai gostar? Ela vai, né? Gift card todo mundo gosta. Então beleza. Vamos comigo! Vamos comigo! Vamos comigo! Vamos comigo! Sozinho não, com dinheiro não. Gabriel acompanha ele, vai! Oi, eu já comprei o gift card que tá aqui na minha mão. Eu aproveitei e comprei uns bombonzinhos pra botar junto. Legal! Sobrou troco? Sobrou, sobrou um pouquinho. Eu já vou botar no copo pra já juntar de novo. Vai juntar pra daí você conseguir colocar a Dima pra você? É, eu também quero de manhã a conta, né? Tá certo, então vamos lá arrumar. Então vamos. Ô mãe, você não tem nenhum ossinho pra me colocar aqui? Um ossinho? É, um ossinho. Peraí que eu vou ver. Só pra ficar bonitinho. Esse aí dá? Dá. Ih, ficou lindão, hein? Acho que ela vai gostar. Vai, né, gift card? Isso aí. Então agora o que a gente faz? A gente vai lá, né? Esperar ela chegar? É, vamos esperar ela chegar. Então, beleza. Guarda seu cofrinho ou você vai deixar aí? Vou guardar, né? Então tá. Então, galera, é só esperar a Nath chegar e ver se ela vai gostar dessa surpresa, né? Pois é, vamos esperar então ela chegar da escola. É, vamos esperar. Quando ela voltar, a gente volta com vocês. Galera, ela já chegou. Vem, vem, vem comigo. Nath, eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa pra mim? É, só que você tem que vir. Surpresa? Ah, não pode contar. Você vai ter que vir de olho fechado. De olho fechado? E tem câmera gravando ainda? Tem. Vixe. Aí. Eu gosto de surpresa, hein, gente? Vai. E aí, chuchus? Ô, meu Deus do céu, Gui. O que você aprontou comigo dessa vez? Acabei de chegar do colégio e já vim aprontando, né? Eu acho melhor assim, ó. Ué. Aqui? É, aqui, ó. Tô parado assim, assim. Aí. Pode abrir os olhos? Pode abrir os olhos. Número 3 e... Ah! Você comprou pra mim? Como que você comprou, Gui? Ah, nas minhas economias do meu cofrinho. Mas você não falou que ia comprar diamante pra você? É, mas como você dá diamante, essas coisas pra todo mundo. Ah. Eu tenho que pensar. Obrigada, Guido. Vou poder colocar na minha conta e já comprar um monte de coisinha. Mandar uns presentes pra você, né? Uhum. E ainda teve comida, gente. Você trouxe o bombom. Ah, que bonitinho. O Didi mandou ele. Não mandou, não. Que bonitinho. Obrigada, Guido. Agora, gente, eu cheguei do colégio. Já vou entrar na minha conta do Free Fire. Já vou colocar esse gift card, né? Já comprar várias coisinhas. Vou até pensar se eu dou um presentinho pra você. Pensar. Tem que dar. Tem que dar? Tem. Eu não acho isso não, uai. Como assim? Você me deu o presente que eu tenho que te devolver? É. Você tem que devolver uma roupinha bonita. Vamos pensar. Então vamos lá, gente, que eu já vou entrar no Free Fire, que eu tô muito ansiosa. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu já raspar aqui, porque eu vi que lançou no Free Fire um cachorrinho. E na hora que eu ouvi, eu já fiquei ansiosa, só que assim, gente. Eu tava sem dinheiro. Então eu achei muito bonitinho o Guido ir pegar todas as economias dele do mês e comprar esse presentinho pra mim, né, Guido? É, Nath. Obrigada, neném. Meu nenenzinho. Mas então vamos lá, gente. Vamos lá raspar e comprar nosso cachorrinho já. Entrei aqui no meu Free Fire. Como vocês podem ver ali, deu 1.450 de diamante. De primeira, vamos entrar aqui nessa loja e ver o que a gente consegue comprar com ela, Guido. Vamos. Vamos ver. Então mais cinco, hein, menina? Será que a gente compra? Não, viu? Ó, tem um bote pra mim. Que delícia. Não gostei muito dessa, não, Guido. Achei ela meio estranha. Deixa eu ver se eu também não gostei, não. Gente, como eu fiquei um tempo sem jogar Free Fire, eu já tô meio noob até, eu não tô entendendo o que aqui vai ser bom, o que vai ser ruim. Eu acabei de perceber que tem uma personagem nova, eu achei ela bonita, então eu vou perguntar pro meu consultor de Free Fire particular, eu encargo, porque ela entende bastante. Gu, dá um oi pro pessoal aí. Oi, gente, eu sou bem com você. Agora me fala, Gu, qual é a dessa nova personagem aqui? Ela é pouca pelona, por causa é que ela vai fazer o EP subir mais rápido na vida. Ela faz o EP subir mais rápido na vida? Não, tipo, você tá com pouca vida, você tá com EP, aí tá demorando pra pegar, você usa a habilidade dela e agora ela vai rápido. Ela vai rápido, tipo cogumelinho, tá falando? O cogumelinho vai demorando e com ela o cogumelo vai descendo pra vida mais rápido. É isso? É. E ela é boa, então? É. E bem bonita. Bonita também, gostei. Você achou dela aqui? Achei bonita, né? Bonita? Uhum. Acho que eu vou comprar ela, então. E vamos lá, vamos comprar então essa personagem. Vamos ver se eu tenho um cupom de desconto aqui. Cupom de desconto de menos 100. Então, de 1.300 vai pra 1.199. Então, vamos comprar ela aqui. Já deu uma diferença bacana, então eu vou comprar. Vamos lá ver o que é. E já vou equipar ela aqui. Então, eu já comprei ela e além da roupinha, eu percebi que vem um cartão nível 4. Então, como essa personagem eu acabei de comprar ela, obviamente ela vem no nível 1. Eu já consigo comprar ela logo pro nível 4, mano. Vamos entrar com ela aqui já e usar o cartão de nível 4. Vamos usar na A24. Sucesso, Mola. Sucesso. Vamos lá colocar uma roupinha nela também, né? Porque a bichinha tá feia, coitada. Muito doada, sem o look. Vamos ver. Ai, gente, eu gosto desse look aqui. Esse look aqui é feito pra mim. Então, apresento pra vocês na passarela Kawaii.zz. E aí, seu lindo pandinha. Vai, vamos dar uma voltinha. Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baby, Mola. Obrigada. Tem uma nova personagem muito bonita e divertida. E agora, depois de tudo isso, né? Além do Gui ter me dado o gift card, eu tenho que agradecer o consultor também do Free Fire. Que se não fosse ele, eu ia comprar qualquer coisinha. Então, obrigado, Gu. Muito obrigado, menininho. E é isso daí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei de ganhar surpresa. Se vocês quiserem fazer mais vezes, eu vou estar super disponível, entendeu? Aham. Não esquece de deixar o like, mandar assalando o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Música 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 Música